Tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí na TV Over Verde se você não for inscrito e lembre-se, vai comprar materiais esportivos, dê uma passada lá na Centauro, usa o cupom DONATI, D-O-N-A-T-I, você ganha 10% de desconto na sua compra pra produtos vendidos e entregues pela Centauro. Beleza meus amigos? Ó, a parada é a seguinte, ontem a gente fez uma livezinha, inclusive já fica o convite aí, a gente tá fazendo lives em dias definidos na semana, geralmente as terças, quintas e também estamos vendo mais um dia pra fazer por volta aí das 10 horas, então já fica ligado porque dependendo de notificação do YouTube não rola, tá? Então fica de olho aí, a gente voltou a fazer lives semanais, estamos tentando aumentar essa frequência, mas esses dois dias pelo menos são garantidos, tá? E ontem a gente fez uma live falando sobre Felipe Anderson, sobre mais contratações que podem pintar, e eu deixei um palpite a respeito de Gabriel Jesus, isso aqui obviamente não é uma informação, mas sim um achismo meu. Cara, o Gabriel Jesus tá com 27 pra 28 anos, é um jogador que ultimamente tem se declarado muito ao Palmeiras, e eu tive a percepção, o palpite, de que ele não deve demorar muito pra voltar ao Palmeiras. Eu acredito que dentro de umas duas temporadas, duas, três temporadas, ele faz o seu retorno, tá? Isso é uma opinião minha, de tudo que eu tenho visto por aí. O Palmeiras hoje, ele se estruturou de um jeito muito bacana, né? A sua estrutura, a sua infraestrutura, na verdade, não deve em nada pra nenhum clube europeu, e o Gabriel Jesus viu isso acontecer, ele pegou a transformação 14 até 16, né? Que ele ficou ali, se eu não me engano, no finalzinho de 14, ele fez alguma partida, alguma coisa assim, não me lembro, mas parece que já tava começando a treinar com os profissionais, e aí 15 campeão da Copa do Brasil, 16 campeão brasileiro, e ele sai lá pro City, né? Então ele pegou a transformação disso, o início desse projeto vencedor, mas desde a chegada do Abel, além de toda essa infraestrutura, o Palmeiras estabeleceu processos e tem um vestiário, um relacionamento, um clima muito bom, e isso se reflete no dia a dia dos jogadores. A gente vê jogadores que são extremamente identificados, que não só respeitam o Palmeiras, mas que levam o Palmeiras como um estilo de vida, né? Isso a gente vê em diversos exemplos, como a festa da família do Mike, por exemplo, que foi uma festa tematizada do Palmeiras. A gente vê o filho do Luan, o quanto ele interage, o quanto ele demonstra carinho e amor pelo Palmeiras, respeito. Então o Palmeiras, de fato, ele passa a ser uma segunda família dos jogadores, talvez até a primeira, porque não em amor, mas em convivência, né? Porque às vezes o jogador convive muito mais com os próprios atletas e companheiros ali do que com seus familiares. Então, hoje o Palmeiras oferece um negócio muito, muito, um cenário muito favorável aqui no Brasil, né? Você tem uma estrutura que não deve nada pra nenhum lugar do mundo, você tem um clima que poucos clubes no Brasil conseguiram criar, né? De fato, você tem uma família aí dentro do elenco. Então, vendo tudo isso e vendo o quanto o Gabriel Jesus tem se declarado, o quanto ele tem falado do Palmeiras, ele até brincou lá numa entrevista, se eu não me engano, pro Fred. Ah, se eu pegar o Palmeiras na final de um Mundial, eu faço dois gols contra. Então, cara, assim, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final de 27 com o Arsenal, não sei se ele já sinalizaria como uma possível volta ao término desse contrato, porque, é claro, ele tem muito mercado ali ainda. A volta dele dependeria da vontade dele em voltar. Mas, cara, ele já começa a caminhar pra um estágio, né? Já tá indo aí, chega-se aproximando dos 30 anos e não me parece que tem um perfil de que voltaria pra cá pra ganhar dinheiro, pra empurrar com a barriga. Eu acho que voltaria pra tentar jogar, pra tentar conquistar, pra tentar ganhar títulos que ele não tem com a nossa camisa, porque posso queimar minha língua, né? Mas eu acho que ele demonstra um amor sincero pelo Palmeiras e uma gratidão por tudo que o Palmeiras fez por ele. E, obviamente, ele voltando ao palestra, ele sabe da idolatria que ele teria junto ao torcedor, porque a gente ama o Gabriel Jesus, né? Então, assim, é só um palpite, tá? Que eu acho que ele não deve demorar muito pra voltar. Isso foi um assunto da live de ontem que eu queria trazer aqui pra esse vídeo também. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito disso. Se você acredita nesse amor do Gabriel Jesus, acredita no retorno. E se você acha que vai demorar tanto tempo assim, ou se numa margem de dois a três anos ele pode estar retornando pro Palmeiras. É o que eu acredito, tá? Eu acho que o impacto de uma contratação como o Felipe Anderson abre porta pra muita coisa e coloca todos os holofotes no Palmeiras. Agora, além de um cenário perfeito pra você jogar, você começa a jogar com jogadores de muita qualidade. Se você olhar cada posição do time titular do Palmeiras, se o cara não é o melhor da posição na América do Sul, ele é pelo menos top 2, top 3. Então, essa contratação que foi feita, ela dá um recado muito bacana pro mercado, mas principalmente pro torcedor. Ele chama demais o torcedor junto, dá até aquele sentimento de hashtag empolguei, mas é o efeito de um grande negócio. E se de fato vier mais, como o pessoal tá dizendo por aí, o Palmeiras vai muito, muito, muito forte pra esse segundo semestre de 2024. Beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui, tamo junto. Abraço, valeu, fui! Abraço, valeu, fui!